Não tenho enxoval, falta enxoval, cadê o meu enxoval? Se você passa por isso, pode estar tendo um problema no seu planejamento e no dimensionamento da quantidade ideal de enxoval. Como saber qual é a quantidade que eu preciso de enxoval para abastecer o meu hospital? Eu recomendo que você avalie o hospital no período mais crítico que ele um dia já teve. Então tenha em mãos uma amostragem da quantidade que você utilizou de enxoval durante esse período que o hospital teve o maior uso das peças. Coloque uma margem de segurança de 10%, isso é uma recomendação pessoal, e multiplique essa quantidade total no mínimo por 5. Nós explicamos um pouco mais sobre esse planejamento e dimensionamento no post que você pode clicar e ler a íntegra.